Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre você e sobre o seu lar. Nós estamos agora dando início a uma live que vem do projeto CURAS. Esse projeto nasceu no coração da missionária Lucélia Lipe, direcionada por Deus. E agora nós estamos também com esse projeto pelo Brasil, orando pelo nosso Brasil. Orando para que o Senhor Jesus, ele venha cuidar da nossa nação. E se você depois, você pode olhar na sua Bíblia, tá? Nos Salmos 33, 33, 12, diz assim. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Olha que maravilha! Deus escolheu o povo para a herança dele, e olha que a herança dele não é pouca. A herança do Senhor é infinita, não tem fim. A herança do Senhor é grande, é uma das melhores. Imagine você o que é que Deus tem preparado para te dar, e ele escolheu você para herdar a herança dele. Você que está junto comigo agora, assistindo essa live, ouvindo a palavra do Senhor, você foi escolhido. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus por tudo que o Senhor está fazendo e pelo que ele vai fazer. E no nosso Brasil, nós estamos precisando muito, 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 das bênçãos do Senhor. Porque você está vendo que está ficando difícil, é uma briga lá no plenário, né? Entre presidente e governadores, eu não entendo muito de política, mas a gente pode perceber o quanto que exige muitas lutas entre eles. Um promete, outro promete, cada um quer fazer o melhor, cada um quer prometer, né? Só prometer. E eles prometem tanta coisa, e a gente fica esperando o melhor para o nosso Brasil, mas sempre continua da mesma coisa. Está difícil sobreviver com os preços muito altos, todo mundo reclamando, e é por isso que nós estamos nesse trabalho. Boa noite, irmã. Boa noite, a paz do Senhor, irmã. É um grande prazer ter você conosco, viu, irmã Débora? Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Só está um pouquinho baixo, se você puder aumentar um pouquinho o volume, fica melhor para a gente se comunicar. Eu aumentei aqui, eu acho que... Oi? Irmã, eu aumentei o que deu aqui, tá? Está baixo aí? Está muito baixo? Nossa, eu não estou ouvindo você. Meu Deus, aonde que eu vou mexer? Não, eu estou ouvindo vocês. Bem. Então, é só eu não consigo ouvir, ouvir você, o volume está muito baixo. Está me ouvindo? Eu aumentei tudo, o volume todo. Eu aumentei o volume todo, irmã. Querida, tem como você aumentar o volume? Meu Deus... Eu aumentei todo o volume, todo. Não tem como. Não, eu aumentei o que deu. Todo. Não. Heloísa, me ajuda aqui. Ô, querida, deixa eu perguntar para você, como que é mesmo o nome da igreja que você congrega? Resplandecer em Cristo. Resplandecer em Cristo. Ah, tá, porque eu congrego na igreja Unidos em Cristo, aqui mesmo do distrito de Potunduva, que pertence à cidade de Jaú. É uma igreja abençoada, na qual eu sou diaconisa. Deus tem usado muito o nosso trabalho aqui, tem sido bênção. A irmã Lucélia, que é a presidente deste grupo, ela congrega na igreja Assembleia de Deus, Betel, em Jaú, também. Que é uma igreja muito abençoada por Deus. E o que nós podemos ver é a maravilha que Deus está fazendo aqui no nosso meio, sabe? É unir as igrejas, não importa a placa. O importante é toda a nação estar unida para juntas, né? Reclamar a Deus, buscar a presença de Deus, porque o nosso Brasil está precisando disso, está precisando de muita oração, está precisando que nós possamos nos unir cada dia mais. E esse projeto foi criado por isso. Olha só a importância, né? Como Deus cuida dos seus, como Deus cuida daqueles que o buscam. Amém? É verdade, amém. Deus abriu e te cuida de cada um de nós. E eu quero que você dê uma palavra para nós, né? Que estamos esperando também da sua parte, aquilo que Deus colocou no teu coração, tá bom? Você fica à vontade, pode falar conosco através do Espírito Santo de Deus, que eu sei que ele vai te usar muito. Amém. Vamos falar em Romanos 8, 18. Romanos 8, 18 diz. Tenho por certo que as opções desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Porque o que estamos passando agora, nesse momento, essas crises, essas perturbações, o Senhor vai derramar o seu poder sobre as nossas vidas, para livrar nós de todo o mal. Porque o Senhor é fiel para estar cuidando, protegendo, guardando, né? A nossa casa, a nossa família, o nosso Brasil, né? Nosso estado, sabe? O Senhor é fiel para estar cuidando, protegendo, sabe? E ele fala para nós que o nosso primeiro ministério é a nossa família, é a nossa casa, né? Depois é a igreja, né? Mas a gente tem orado, tem trabalhado para que a palavra do Senhor venha chegar a todo canto, né? Amém, Jesus. Deus é fiel e ele tem cuidado de cada um de nós. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor é fiel. O Senhor, ele está pronto. Glória a Deus. Como diz a palavra, o Senhor está pronto para nos abençoar, tanto é que ele nos elegeu, como nós somos os herdeiros das bênçãos dele. Somos herdeiros das maravilhas dele, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aí, irmã, qual é o cargo que você ocupa na sua igreja? Eu sou, hoje eu sou cooperadora e obreira, né? Na casa do Senhor. Eu tenho trabalhado, eu trabalho na salinha da escolinha, dou aula para a escolinha, para as crianças, leva a palavra. Eu sou obreira mesmo. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Que bom, irmã. Como é bom. E o estado de Goiás, como é que está na palavra? O pessoal está avivado, as igrejas estão buscando bastante ou está difícil de ganhar almas aí? Aqui a gente está trabalhando até que Deus tenha operado, sabe? E estão conseguindo, sabe? Conseguir várias almas, sabe? Alcançar várias almas, sabe? A luta é grande, mas nós estamos trabalhando, né? Com a fé em Jesus Cristo, nós vamos chegando em cada vida, em cada alma, né? Levando a palavra, né? Amém. 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 Louvado seja Deus. Deus, ele é fiel. Amém. Ele só dá oportunidade para que nós possamos fazer a nossa parte. É verdade. E a nossa parte aqui, o nosso trabalho é ir de a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Será salvo. Porém, quem não crê, será condenado. É verdade? Sim, é verdade. E é o que nós estamos fazendo. É buscando pessoas para o reino de Deus, porque a nossa vontade e a vontade do Senhor é que todos se salvem, que todos vá para o céu. Amém. Porque quando o Senhor fez, ele criou o inferno, ele não fez para as pessoas, para o humano. Ele fez para o diabo e os seus anjos, né? Não fez para o ser humano. De verdade, amém. Só que ele deu livre arbítrio para que as pessoas possam escolher aonde elas querem passar a eternidade. E o nosso dever é ensinar, é insistir, é até implorar para que a pessoa possa ter, pelo menos, a curiosidade de chegar até a igreja, ouvi a palavra, como um dia também aconteceu conosco. A irmã é cristã de berço? Sim. Eu comecei, nós estávamos pequenas ainda, sabe? Não nasci na igreja, não. Mas eu era bem pequena quando a gente começou, sabe? Porque aí eu comecei na escolinha dominical. É por isso que hoje eu tenho amor pela obra e trabalhar com as crianças, sabe? Porque eu cresci, sabe? Na escolinha dominical, aprendendo mais do Senhor. E essa parte é muito importante, porque é onde é formado, sabe? Obreiros, onde é formado, sabe? Pastores, levitas do Senhor. É através dos pequeninos, né? Sim. Está meio difícil aqui, sabe? Está meio complicado, porque eu estou te ouvindo tão baixo, quase que eu não entendo o que você fala, né? O meu aparelho, ele está com som altíssimo, está no máximo e mesmo assim está difícil de ouvir. Talvez seja a distância, talvez seja a distância que é tão longe. Pode ser, o meu também está no máximo, coloquei no máximo aqui. Mas o importante é que nós estamos fazendo a obra, o importante é que nós estamos fazendo a obra, o importante é que Deus, né? Ele está presente, porque a palavra diz assim que é onde estiver um ou dois ou três, falando da palavra dele, ele estaria no meio de nós. E eu sei que o Senhor está conosco. Amém, gente. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu sei que o Senhor também está com aqueles que estão em casa assistindo, né? Você que está aí do outro lado, veja bem o que Deus faz. Como Deus nos une. Eu não conheço a irmã Débora, a irmã Débora não me conhece, mas nós estamos aqui ligada pelo mesmo espírito, né? Conheci a irmã Débora através do meu neto que mora em Goiás, o Daniel. É verdade. E eu pedi para o Daniel para que ele conversasse com ela, para ela que pudesse participar desta live, porque nós estamos orando por todos os estados do Brasil, né? Amém, Jesus. E Deus tocou no meu coração, falou assim, olha, vamos chamar a irmã Débora, vamos fazer essa live junto com ela, se ela aceitar. E nós estaremos juntas, né? Para poder fazer esse trabalho. Olha como Deus nos une. Né, irmã? Porque hoje aqui nós não nos conhecemos, mas eu tenho certeza que um dia nós vamos nos conhecer, e se tiver oportunidade aqui na Terra, amém. Se a gente não se conhecer aqui na Terra, nós vamos nos encontrar lá na eternidade. Amém. E lá nós vamos ter tempo de conversar muito, né? De falar todos os nossos trabalhos, as nossas experiências que tivemos aqui com o Senhor. Glória a Deus, né? Aleluia. É verdade, irmã. E Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele nos concede cada coisa assim que talvez a gente nem chega a entender, não entende, né? Os propósitos de Deus. Mas tudo ele prepara, e tudo ele prepara na hora certa. Deus, ele não deixa nada embaraçado, né? Porque o nosso Deus, ele é o Deus presente, é o Deus do futuro, é o Deus eterno. E ele está cuidando de cada um de nós. Ele está cuidando da sua família, ele está cuidando da sua casa, ele está cuidando da sua igreja, do seu pastor. É verdade. Como que é o nome do seu pastor? Pastor Carlos. Não entendi. Deus está cuidando dele, da família dele, porque não é fácil ser pastor. O meu pastor é o pastor Wagner Francisco. Ele é uma bênção, tem trabalhado aqui na obra. Nós temos visto o testemunho de vida dele, é uma vida somente com Deus. Deus, isso ele tem nos ensinado, tem nos orientado, e é assim que a gente tem praticado. Glória a Deus. A vontade do Senhor. Então o Senhor está cuidando de você, está cuidando da sua família, está cuidando daquela filha linda, maravilhosa que você tem. Eu tive a oportunidade de vê-la, né? Nas fotos, né? Quando ela estava namorando com o meu neto. E vamos orar a Deus para que Deus possa cuidar dela, possa cuidar do meu neto também, que ele está aí sozinho em Goiás. Mas eu sei que as orações minhas, as orações suas, eu sei que tem chegado ao trono da graça para cuidar dele, porque a vida dele também não é fácil. O que ele tem passado aí, só Deus para cuidar, só Deus para guardar ele, para fortalecer ele em tudo que ele está passando. Mas é através dele que eu estou te conhecendo agora. E sei que você é bênção, que você é um vaso nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Sim, é verdade. Glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Deus é maravilhoso. Amém, Jesus. Amém? Amém, irmã. Quando o Senhor orientou ao escritor de Salmos para dizer esse versículo... Aleluia. Amém. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. E o povo que ele escolheu para a sua herança. Quando o Senhor mandou que escrevessem, que Salomão escrevesse, não sei se foi Salomão que escreveu esse salmo, não prestei atenção. Mas veja bem que palavra maravilhosa. Quando Deus escolheu, ele escolheu a mim, escolheu a você, escolheu você que está nessa live, você que está assistindo. Você é herdeiro de Deus. Herdeiro de todas as maravilhas. Quando nós levantamos de manhã e você olha para esse céu tão bonito, que você vê o sol brilhar, aí você pode contemplar as maravilhas do Senhor. Porque ele te deu por herança o sol para você se aquecer, para você poder fazer tudo aquilo que você necessita através do sol. A noite o Senhor nos deu aquela lua tão linda, que daqui do meu quintal eu posso ver, que lua tão linda que o Senhor fez para brilhar a noite. Aí você se levanta de manhã e respira o ar tão puro, um ar tão gostoso, tão maravilhoso, obra das mãos do Senhor. É verdade. Hoje eu estava ouvindo testemunho de um pastor que ele nasceu e ele não tinha garantia de vida, ele não tinha cérebro, ele parecia um bichinho se rastejando pelo chão. Aleluia, Jesus. E ele não tinha nenhum propósito de vida, ele não mexia com a cabeça, com os bracinhos, era como a carne jogada no chão. Mas a avó dele orou muito por ele e falou que ele ia ser um pastor. Muitos acharam que aquela mulher era louca. Glória a Deus. Aleluia. E aquela criança foi crescendo e se rastejando no chão e aquela velhinha nunca deixou de orar por ele. E quando foi um dia, ele já estava grandinho, quando foi um dia os vizinhos saíram correndo e gritando para a mãe daquela criança, o que ela tinha dado para ele? Que ele tinha se levantado do chão e estava de pé. Só que a cabeça dele ficava tombada porque ele não tinha movimento na cabeça. E o Senhor mandou ele contando, né? Que o Senhor falava para ele, levanta a tua cabeça. Ele ouvia a voz, levanta a tua cabeça. E ele levantou a cabeça. Aí ele começou a mexer com os braços, mas ele não tinha cérebro ainda. Mas Deus formou o cérebro dele. Glória a Deus. Aquela criança, aos poucos, Deus foi trabalhando na vida dele. E ele se tornou uma criança normal. Foi para a escola estudar. Depois que ele estava estudando, ele cresceu. E ele tinha um sonho de andar de bicicleta. Se arrebentou todo, mas ele andou na bicicleta porque ele tinha vontade. Glória a Deus. E ele disse que quando ele abriu os olhos, depois de toda aquela enfermidade que ele tinha, quando ele olhou para o céu, e ele viu aquele céu tão azul, ele falou que foi a coisa mais linda que ele pôde contemplar. Foi o azul do céu. Daí ele olhou para o sol. Por isso que eu estou falando muito hoje do sol, estou falando da lua, das estrelas, do céu, porque eu ouvi esse testemunho e me abalou muito com esse testemunho. Porque às vezes nós vivemos no nosso mundo aqui, o nosso mundo pequenininho, e a gente está acostumado a ver só o que acontece dentro da nossa igreja. Nós sabemos o que acontece dentro da nossa cidade, no nosso bairro, mas nós às vezes não sabemos o que é que acontece fora da nossa cidade, nos outros lugares, o que Deus está fazendo. E é através desse testemunho que a gente pode ver o poder de Deus. E esse pastor contando que quando ele viu essas maravilhas de Deus, ele disse que olhou e falou assim que era a coisa mais linda que ele pôde contemplar, a cor do céu, o sol brilhando. Ele falou que ele olhava para as árvores, ele achava as árvores mais lindas, aqueles pássaros cantando, ele ficou todo emocionado. Deus é Deus de cura, né? Isso foi uma coisa muito rápida. Aleluia. Quer dizer, é como se ele estivesse dormindo e ele acordou e começou a ver tudo o que Deus estava fazendo. Hoje ele é um pastor, ele estudou para ser um advogado, ele é advogado, ele é pastor, ele casou, ele tem dois filhos e ele anda pelo Brasil, pelo mundo, contando o testemunho dele. A voz dele é meio embargada, sabe? Por causa do problema, né? Que dá para notar que a voz dele não é a voz saudável como a nossa, mas ele fala, ele prega e a gente vê o poder de Deus, o que é que Deus faz. Deus seja louvado. Como o nosso Deus é maravilhoso. É maravilhoso. E é esse Deus que hoje nós vamos clamar pelo nosso Brasil. Sim. Nós vamos clamar pelo estado de Goiás. Aleluia. Para que o Senhor possa derramar sobre as bênçãos dele, sobre o estado de Goiás. Que neste sábado as maravilhas do Senhor possa resplandecer com bênçãos de saúde, prosperidade, cura, libertação. Que existem muitas pessoas no estado de Goiás precisando de uma cura. Existem pessoas neste momento que estão no hospital precisando de uma cura, clamando a Deus por uma oportunidade. É verdade. No estado de Goiás existe prisões que tem pessoas lá dentro que eles são inocentes e estão pagando pelo erro de outras pessoas, mas precisam de libertação. Então nós vamos orar por essas pessoas que estão pedindo para Deus, para sair do cárcere, para ser uma nova criatura, uma pessoa diferente. Vamos orar por aqueles que estão perturbados, que estão com doença da... Aleluia. Aquela doença horrível que está tomando conta do mundo, a doença das drogas. É verdade. Para que Deus liberte os drogados. As pessoas que têm ansiedade, que estão com problema daquela doença da tristeza. Depressão. 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 É a doença da moda agora, a depressão, porque é uma obra maligna, que quer que as pessoas se isolem, que as pessoas se afastem dos outros e que acabem se matando. É verdade, sim. O diabo, ele está trabalhando hoje na mente dos jovens, levando os jovens a se drogar, a se prostituir. Glória a Deus. Acabou o amor. Deus é fiel. O amor do ser humano está acabando. Precisamos invocar a Deus para que as pessoas possam se conscientizar que nós somos seres humanos e que precisamos amar uns aos outros, como está na palavra. Sim. Amém? Amém. E isso nós vamos pedir pelo Estado de Goiás, porque nessa noite o nosso objetivo é o Estado de Goiás, para que Deus venha a operar nesse Estado, que as almas possam ser salvas, que as igrejas possam estar cheias, abarrotadas de pessoas, clamando pelo Senhor. Louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. Amém. E nós precisamos também orar pelo nosso Brasil, para que o nosso Brasil, o Senhor possa colocar como nosso presidente, aquele que está no coração de Deus. Porque às vezes um fica brigando, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, mas o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe da necessidade de cada um que o Brasil precisa. E nós estamos cansados de tantas pessoas corruptas, quantos roubos, né? É muito roubo, é muita promessa e nada se cumpre. E logicamente que a palavra está se cumprindo, que pelo fim dos tempos, iria ficar tudo muito difícil. Mas a palavra do Senhor também diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Existe uma promessa do Senhor, que aqui também nós comeremos o melhor dessa terra. Sim, é verdade. E vamos viver na eternidade, continuando com as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Amém. Então, não vamos só ficar naquela parte onde fala, ah, vai ficar pior, as coisas vão ficar difíceis. Ah, tem que ficar ruim. Não, não podemos ficar pensando só nessa parte. Glória a Deus. Mas saber que Deus, ele prometeu para Moisés, quando ele andava no deserto, que eles iam chegar numa terra onde emana leite e mel. O povo só não chegou lá por causa da desobediência. Somente dois entraram nessa terra, né? Só dois. Mas nós temos uma promessa de uma vida melhor, sim. Mas nós precisamos clamar ao Senhor. Ele diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Glória a Deus. Amém? Deus é fiel. Louvado seja Deus. Glória e louvor sejam dadas ao Senhor. Amém? Amém. Pode falar, irmã. Já falei bastante. Vou ler aqui em Atos. Atos do Apóstolo 20, 34. Sim, vós mesmos sabeis que para que o que me era necessário a mim e aos que estão comigo. E estas mãos me servirão. Tenho vós mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que diz, mais bem-aventurado coisas é dar do que receber. Então, que possamos dar mais de nós, né? É necessário a gente abençoar as pessoas, amar as pessoas. Assim como Deus falou, para a gente amar o próximo como a nós mesmos, né? Está buscando o amor do Senhor a cada dia, né? Para a gente levar a palavra do Senhor, levar um abraço, levar um alimento que seja. Mas com esse alimento você levar a palavra do Senhor, para que a gente possamos alcançar as pessoas, as almas cansadas, as almas sofridas, que têm padecido nesse nosso mundo, né? Tem muita gente necessitada do amor de Deus, né? Mas para isso tenhamos que nós ser usados para levar a palavra a essas pessoas. Deus é Deus fiel, é Deus poderoso, o qual cuida, né? Abençoa cada um de nós, mas nós temos que clamar a Ele, né? É às três horas, na madrugada, é em todo o tempo, né? Estar agradecendo, né? Não só pedir, mas também agradecer, né? Pela nossa casa, por tudo que nós temos, pela oportunidade de estar aqui, né? Levando a palavra do Senhor, falando um pouquinho do Senhor, né? Do quanto o amor dEle é grande, o quanto Ele é maravilhoso, né? O cuidado dEle é especial, né? O quanto Ele cuida de nós, como a senhora mesmo disse, nos dando a luz do sol, nos dando a água para beber, o ar para respirar. Podemos levantar, né? Podemos ir trabalhar. Então, nós temos só que glorificar o nome do Senhor, porque Ele é fiel em todo o tempo, né? Para estar cuidando, protegendo e guardando as nossas vidas, as nossas casas, o nosso mundo, né? Visitando os hospitais, as cadeias, né? Os lugares onde as pessoas estão jogadas, né? Tem muita gente necessitando do amor, necessitando de alimento, necessitando de um abraço, de uma cura, de uma libertação. Mas que Deus venha alcançar cada um, mas através de nós, né? Obreiros da casa dEle, né? Que possamos trabalhar com o Senhor com muito amor, com muito carinho. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmã. Amém. Deus é maravilhoso. Palavra boa. Palavra abençoada. Amém? Amém. Agora vamos orar? Meu marido agora vai fazer uma oração pelo estado de Goiás. Amém, Jesus. Ele vai orar e nós vamos agora interceder por Goiás. Amém? Amém. Glória a Deus. A todo o povo de Goiás, eu cumprimento com a paz do Senhor. Amém. E venho aqui, mais uma vez, pedir para que o nosso povo, a nossa gente, o nosso povo de Goiás, do Brasil, que estejam firmes e caminhando sempre na mão de Deus. Amém, Jesus. Que Deus punha a tua mão sagrada em cima do povo de Goiás, em cima dos doentes, dos menos favorecidos, daqueles que faltam o alimento e faltam o trabalho na sua casa. Isso, é verdade. Que Deus aprinore a cada um, que Deus dê a cada um o que ele prometeu, merecido, para que o povo esteja firme e esteja caminhando junto ao lado de Deus. Deus, põe a tua mão sobre o povo goiano e adesua profundamente. Cura os males, as doenças. Deus, aos menos favorecidos financeiramente, condição de pôr alimento na tua mesa. Que dê a cada um a cura necessária, que tenha ouvido a tua palavra, meu pai, aleluia. Que Deus põe a tua mão sobre a sua cabeça e restabeleceram, que ponha a mão na cabeça em nome do Senhor Jesus, porque tu és fiel, Senhor. Aleluia, Jesus, te abençoa em nome de Jesus, amém, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O mesmo Deus que opera em Goiás, é o mesmo Deus que está operando aqui em Jaú, no estado de São Paulo. Glória a Deus. Que o nosso Deus que opera em Goiás, que opera aqui em estado de São Paulo, que possa operar sobre o nosso Brasil. Agora eu peço que a irmã faça a moração pelo nosso Brasil. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, meu pai, que o Senhor possa agora, meu Deus, de encontro, meu Deus, para o nosso Brasil, pai. Vai em cada estado, meu pai, em cada lugar, meu pai, em cada cidade, meu pai. Desse nosso Brasil, Senhor. Alcançando, meu Deus, a vida, meu pai. Vidas que estão, meu pai, necessitado, meu Deus, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, pai. Tu és um Deus fiel, um Deus maravilhoso, o qual tem cuidado de cada um de nós, pai. Mas nós te clamamos, Senhor, pela tua libertação, meu pai. Nós te clamamos, meu Deus, pela cura, meu Deus. Te clamamos, meu Deus, para curar esse Brasil, meu Deus. Liberta, meu pai, salva. Porque só o Senhor pode fazer isso, meu Deus. Tu és um Deus poderoso, o qual tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Nos alcança neste momento, meu Deus. Vai visitando, meu Deus, a cada família, a cada casa, meu pai, deste Brasil, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, em nome do Senhor Jesus. Livrando, protegendo e guardando de todo o mal. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus por este momento tão precioso que o Senhor preparou. Glória a Deus. Glórias e louvores a ti, ó Pai, por este momento que o Senhor tem preparado, Deus. Aleluia, Pai, obrigada, Jesus. Para que possamos nos unir, ó Deus, em oração, unir a nossa fé. Pai, muito obrigado por este momento, Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor amado, pela oportunidade que o Senhor nos concede, meu Pai. Porque o Senhor é o teu tremendo, meu Pai. Glórias e louvores, o Deus de vida, de vida em abundância, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso, meu Pai. Continue com essa unção, com essa graça, com essa bênção. Ah, Pai amado e bendito, cuidando da nossa nação, cuidando do nosso Brasil, cuidando, Senhor amado, que nós, de igreja, Pai. Que o Senhor continue cuidando, Pai, dos pastores, ó Deus, que tem, ó Deus, se dedicado na tua obra, Pai. Os pastores que estão apacentando, Senhor, o teu rebanho, que tem um bom testemunho, Senhor. Que o coração esteja voltado somente para a obra, que o coração esteja voltado somente para ti, ó Pai. Deus, querido e bendito, que possamos ser como exemplos, ó Pai, na tua casa, Pai, na tua igreja, Deus. Pai, querido e bendito, vai afastando do nosso meio, Pai, tudo aquilo que não pertence a ti, ó Deus. Tira, Pai amado, a incredulidade, tira, Senhor, o comodismo do meio do teu povo, Senhor. E continua operando, Senhor, sobre todos os povos que te adoram, Pai, toda a nasceção que te adora, Pai. Cada vida, Pai, que entra, Senhor, na tua casa, para te adorar, Senhor. Ó Deus, que eles não sejam despertos, ó Deus. Mas que o coração possa estar voltado somente para ti, ó Deus. Pai, querido e bendito, que haja, Pai, no nosso coração, temor a ti, ó Deus. Que haja no nosso coração, Pai amado, a necessidade de estar sempre na tua presença, Pai. Que haja nas nossas vidas, Senhor amado, a adoração a ti, Pai, o desejo de te servir, Pai. Vai te servir, Senhor amado. Ó Deus amado, e também agradecendo a ti, ó Deus. Precisamos agradecer também, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Porque o Senhor é o Deus bom, Deus maravilhoso, Senhor. Louvado seja teu nome, ó Deus, por esse dia tão maravilhoso. Louvado seja teu nome, ó Deus, por essa noite, ó Deus. Que o Senhor preparou para estarmos aqui falando do teu amor, ó Deus. Porque tu és fiel, que está chegando nesses corações, essas pessoas que estão assistindo. Que a palavra possa ser tocada em cada coração, em cada vida, Deus. Que almas venham a se render aos teus pés, ó Deus. Que almas, ó Deus amado, possam se conscientizar que só o Senhor salva, que só o Senhor cura. Que só o Senhor liberta e que em breve o Senhor voltará. Louvado seja teu nome, cuja nação é só tua, Pai. Que só o Senhor é o Deus do nosso Brasil. Que o Senhor é o nosso Deus, que cuida do nosso Brasil, Pai. Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Pai, esteja em cada coração, em cada vida. Pai, querido e bendito, que esta live, Pai, possa tocar em cada coração, Senhor. Que almas sejam curadas, que almas sejam libertas, ó Deus, e que o Espírito Santo venha convencer cada coração e cada vida. Porque a tua palavra diz que um planta ou rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Estamos falando do teu amor, mas é o Espírito Santo que convence, ó Pai. A nossa obrigação é falar de ti, Pai, mas só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode orientar e só o Senhor pode salvar. Pai querido, louvado seja teu nome por essa oportunidade, eu sou grata a ti. Muito obrigada, Deus, por mais de ser essa noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado por eu conhecer a irmã Débora. É tua serva, Pai, que trabalha na tua obra, que se dedica na tua obra, Pai. Continue abençoando a vida dela, continua, Senhor amado, usando ela, Pai, em tudo que ela pode fazer, que o teu nome seja exaltado, ó Deus. E cuida da irmã Débora, Pai, por onde ela passar, que todos possam sentir a tua presença, Pai, na vida dela, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, continua usando ela, faz dela um vaso, Pai, um vaso de honra na tua casa, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, cuida da família dela, cuida dos filhos dela, Pai, cuida de todos da casa dela, coloca anjos ao redor dela, Pai, dentro da casa dela, Senhor, guardando e livrando de todo o mal, Pai. É o que eu tô te pedindo e te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que o teu Senhor vela por aqueles que te amam. A tua palavra diz que o Senhor corrija aqueles a quem o Senhor ama. E estamos aqui, ó Deus. Ah, Pai querido, para estar na tua dependência de tudo aquilo que o Senhor quer nos fazer na nossa vida, estamos aqui, Senhor. Com os braços abertos, esperando, Senhor, aquilo que o Senhor tem pra nos dar. Obrigada, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade. Obrigada, Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus na vida da senhora, irmã Zenay. Que o Senhor possa alcançar, meu Pai, o teu ministério e faça crescer, esplandecer, sabe? Com a luz do rosto deles, sabe? Que todos possam ver na senhora o poder do Senhor. Que ele alcança a tua família, a tua casa. Sim, que alcança os teus netos, os teus filhos. Sim, meu Pai. Que o Senhor abençoa, meu Pai, a tua igreja. Sim, que o Senhor abençoa, meu Pai, a cada pastor, membro da tua igreja. Que o Senhor tenha cuidado, protegido e guardado. E ele vai alcançar de todo o coração, essa nação, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Mandébora, foi um prazer te conhecer. Amém. Prazer é todo meu. Todo meu prazer. Foi um grande prazer te conhecer. Vamos continuar. Amém. Vamos continuar conversando no Zap. Glória a Deus. Vamos trocando nossas ideias, porque não fico só nessa live, a nossa amizade, mas que ela possa persistir. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Estou grata a Deus por este momento. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar fazendo esse trabalho. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço. E esse trabalho, esse trabalho... Que eu seja louvada nas nossas vidas. Esse trabalho, ele se estende até em outubro. Até perto das eleições. Amém. Vamos continuar orando pelo nosso Brasil. Vamos continuar orando, né? Pelos nossos... Mandantes que vão assumir. Pelos mandantes que vão assumir. Vamos orar por este povo, pra que Deus coloque aquilo que seja o melhor. Que está na vontade do Senhor. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, vamos encerrar a nossa live. Muito obrigada a todos vocês que estão junto conosco neste momento. Amém. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, a sua casa. Amém. Muito obrigada, irmã Débora. Deus abençoe. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Todos nós. Amém. 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 Dito a nação que o Deus é o Senhor. Deus seja louvado. Esse Deus é brasileiro. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Amém.